Outra informação que merece ser ressaltada é a queda da desigualdade entre as rendas de homens e mulheres. A renda das mulheres cresceu 38% na década contra 16% da renda dos homens. Apesar da ótima notícia, é inegável que a desigualdade em relação aos outros países ainda é bastante alta, enquanto no Brasil o índice de Gini ficou em 0,53, nos Estados Unidos é de 0,42. Apesar da queda, o índice próximo de 0,5 ainda é, em comparações internacionais, ruim. O Japão, país rico menos desigual do mundo, tem índice de 0,24. A Namíbia, nação mais desigual do mundo, segundo o relatório Desenvolvimento Humano da ONU, de 2010, tem índice de Gini de 0,74. São informações da Folha de São Paulo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, existem hoje 16,2 milhões de brasileiros vivendo em condições de miséria, renda familiar abaixo dos R$ 70,00 por pessoa. Ou seja, 8,5% da população brasileira que serão alvo principal das ações do governo. Apesar da diminuição, este ainda é um índice muito alto. Não estamos falando de um contingente residual da população. Mais de quase um entre dez brasileiros, disse o presidente do IPEA, Márcio Pottman. A boa notícia em relação a tudo isso é que, ao mesmo tempo em que a Fundação Getúlio Vargas faz a revelação desses dados, mostrando a redução da diferença de renda entre os que menos ganham e os que mais ganham, a presidenta Dilma faz o anúncio da sua intenção de fortalecer o programa Brasil Sem Miséria, que adota como critério para limite da linha de pobreza extrema a renda familiar de R$ 70,00 per capita, valor utilizado como corte para concessão de benefícios do programa Bolsa Família. Para o estabelecimento desse valor limite, o governo considerou, dentre outros aspectos, o custo da alimentação em diferentes regiões brasileiras. O estabelecimento de uma linha de pobreza, como faz o governo, permite a fixação de metas mais definidas. O programa vai priorizar três eixos principais, que são a transferência de renda, o acesso a serviços básicos e a inclusão produtiva. Apesar da presidenta Dilma admitir que a erradicação da miséria é algo muito difícil, ela faz uma afirmação que tem que ser incorporada por todos os representantes desta Casa e todos os dirigentes políticos brasileiros. Ela afirma, Posso não conseguir acabar com a miséria nos meus quatro anos, mas vou insistir tanto nisso que esse objetivo de acabar com a miséria vai ficar selado nas nossas...